Ai, eu adoro a minha bebê Barbie, Bianca. Ela é tão fofa e linda. E muito pequenininha, só tem dois olhinhos dela. Aham. Vai ela. Boa! A bruxa! Oi, Sara! Oi! Eu só vim aqui para eu lhe transformar. Para eu fazer um pedido de você. Não! Você vai pensar que você vai virar uma sereia. Você virou uma sereia. Ah, não! E agora eu virei uma sereia. Aham. O que eu vou fazer? Você vira, Sara. Você vira. Ai, eu vou procurar ajuda, papai. Papai! Ai, é muito engraçado. Ela não vai conseguir ajudar ninguém porque o pai dela não está aqui. Aham! Aham! Ai, não deu. Papai! Ai! Paininhou! Ai, quem me ajuda... Apoi! Não consigo andar com essa cauda! a minha calda doeu Parou Ah, realmente consegui Nossa, tá aparecendo o Homem-Aranha Na televisão Quem tava aqui, ele ia me ajudar O que é isso? É uma varinha E será que essa varinha dá pra o Homem-Aranha vir pra cá? O que aconteceu, Sara? Aconteceu um problema Sabe o que aconteceu? O que? Eu virei uma sereia A bruxa deixou, eu virei uma sereia Nossa A bruxa transformou você em sereia E onde ela está? Ela tá lá no meu quarto Eu vou lá, eu vou lá Me leva também, Homem-Aranha Tá, vamos lá Se lembra? Segura essa cauda É pra entrar o seu cheiro Ficar cansada Vamos pegar aquela bruxa Sim ó Maranha E aí Bruxa Por que você transformou a Sara em sereia? É verdade, ó Eu tô sendo uma sereia Transforme ela agora em um humano novamente, senão eu encho você de canha de aranha. De nada, uma aranha. Que vacoração, eu vou transformar você também em um sereia. Que nada, bruxa. Sara, senta aqui. Senta aqui do lado do cachorrinho. Meu amor. Vem, bruxa, pode vir. Ah, então você vai ver? Sim. Agora é minha vez, bruxa. Solta daqui. Sara, me tire daqui. Me tire daqui. Não tira não, amarelo. Eu deixei ela aí. Bruxa feia. Se você transformar a Sara em um humano novamente, eu tiro você dessas teias. Tá ok? Tá certo, tá certo. Eu tiro, mas me tire daqui agora. Enganei o bobo na casca do ovo. Eu não acredito. Vocês vão pagar tudo o que vocês fizeram comigo. Pessoas, me ajudam vocês. Me ajudam. E aí, Sara? Deu tudo certo. Deu. Obrigada, Homem-Aranha. De nada, Sara. Agora eu preciso voltar para a cidade para ajudar outras pessoas. Tchau. Bote aqui. Tchau. E não que eu preciso dar ajuda bem logo, tá? Tá ok. Tchau. E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? E aí, pessoal? Então, dê um like, dê um like, dê um like e se inscreve no canal. E aí, tê um like e se inscreve no canal. Tchau. E aí, tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.